E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, obrigado aí de coração a todos os novos inscritos aí, todas as pessoas aí que agora são meus amigos, a gente sempre que pode estar tirando uma dúvida e conversando, né? Também agradeço as pessoas que me adicionaram aí no zap e estão tirando dúvidas pelo zap aí, muito legal. E hoje eu resolvi fazer isso aqui justamente porque é um vídeo que eu estava devendo e através dos comentários também eu fui cobrado, em verdade as pessoas procurou esse vídeo aí e não tinha. E realmente a gente se interteu com outras coisas e eu esqueci esse aqui. Eu tinha deixado eles até preparados e agora eu resolvi, vamos concluir ele, né pessoal? Então vamos lá. Bom, no caso seria o vaso V4, né? Aquele que eu falo que é o carro chefe, tá? Após a montagem dele que nós já fizemos no vídeo lá, aí eu entrei com a papietagem, né? Também fizemos lá no vídeo, tá? E agora a gente vai fazer, a pessoa perguntou pra mim que era o que eu iria explicar nesse vídeo aí, como que eu trabalhava por dentro do vaso, tá? Então pessoal, pra gente concluir aí esse trabalho, vamos fazer rapidinho pra um vídeo não ficar muito extenso também, tá? Após a papietagem eu fecho com a mão de massa, tá? Isso por fora, tá? Antes de começar a trabalhar por dentro, após a papietagem secar eu entro com a mão de massa, massa corrida. Aqui é só pra, não precisa ser uma massa grossa, só pra cobrir. Bom, antes que alguém comente, é... Aqui ó, é um pote de sorvete, né? Eu compro a massa corrida no galãozinho de 25 litros e aí eu vou adicionando no pote de sorvete e mantenho ele com plástico e tampado que ele mantém a massa bem legal enquanto trabalhava. Porque se você ficar trabalhando direto com o pote, com o barrilzinho abre e fecha, ela vai ressecando, né? Então eu vou utilizando só os pouquinho que eu vou fazendo, né? Vou usando, né? E se você transfere pra um outro pote e tudo aquilo lá, dá no mesmo, tá? Ele começa a ressecar do mesmo jeito toda vez que você for abrir e fechar, abrir e fechar. Então eu coloco aqui, acabando essa... Esse aqui, aí eu vou, coloco mais e assim vai. Certo? Aqui pessoal, ó. Eu deixei aqui, só pra dar uma explicação pra vocês. Alguns trabalhos que eu vejo, alguns comentários. O pessoal orienta a deixar essa parte aqui, né? Ou até dois, três dedos sem utilizar passar massa corrida. É... Pra poder a fita colar, tá? Eu passo massa corrida nele inteiro. Aí eu trabalho dessa forma aqui, ó. Passo massa corrida nele inteiro. Passo massa corrida, né? Eu espero a massa secar. E aí eu venho com uma mão da tinta... É... Tinta... Olha, né? Aquelas tintas pra portão. Tinta externa. Dissolvo, eu coloco pra cá um pouco. Dissolvo com um pouco de... De tine, né? E aí eu uso ela. Aí eu passo... A tinta, só aqui, não passo nele todo. Passo só... Aqui, uns três dedinhos nela. Depois que a massa secar. Eu passo a tinta ou passo cola branca. Né? Venho com a cola e passo aqui. Espero secar. Beleza? E aí você pode... Trabalhar com a fita normal. Que a fita adere... Legal. Aí dá pra você fechar o fundo. E essa parte vai estar bem mais forte também. Beleza? Então aí, após a papietagem, após a montagem, né? A gente trabalha com a papietagem. Passo a primeira mão da massa corrida nele aqui. Certo? Só externamente. Pra cá eu não passo. Certo? E aí depois... Ó. Aí eu trabalho no fundo, certo? O que que acontece aqui no fundo? No fundo, eu trabalho com duas mãos de massa corrida. É... Trabalho com esse pincelzinho aqui. Pincel próprio pra artesanato, pra pintura, né? Então eu passo toda a parte de cima... Toda a parte de cima lá, a massa corrida. Né? Vamos virar aqui pra ficar melhor assim, né? Passo a massa corrida toda a parte de cima aqui, ó. Por dentro. E essa parte de baixo aqui, eu também vou passando até... Aonde eu consigo alcançar com o pincelzinho. Ai! Posição. Vou passando pra cá até onde eu consigo alcançar... Com o pincel. Quando não dá mais... Com o pincel... Aí eu... Meto a mão na massa um pouquinho. Meto a mão... Aqui por dentro do vasinho. E... Saio... Dando uma camada... Com a mão... Que vai pro lado de dentro. Vai pegar toda essa área aqui, né? E espero secar. Quando secar, eu dou uma... Novamente a mesma coisa. Dou mais uma passada de massa corrida. Dou mais uma mão. Certo? E após seco... Aí eu venho... Com a minha tinta. O fundo do meus trabalhos por dentro são todos brancos, né? É... Independente do meu vaso ser azul, verde, rosa. O fundo de dentro... Eu dou sempre ele todo branco. Independente de qualquer cor que eu usar. Então aí eu venho novamente com o pincelzinho. Após seco por dentro. E... Pinto ele conforme vocês conseguem visualizar. Ele já tá pintado por dentro. Tá? E pinto ele... Todo por dentro. E espera o tempo de secagem dele normal. Tá? Então... Recapitulando, né? A gente monta o vasinho... Com os moldes. Certo? Ele após montado... A gente entra com a papietagem. Após a papietagem... A gente entra com uma mão... De massa corrida. Secando tudo... A gente vai por dentro. Trabalho com duas mãos... De massa corrida. E finalizo o trabalho por dentro... Com uma pintura... De tinta... Pra portão... É... É esmalte sintético. Tá? Pra portão... Pra áreas externas. Beleza? Então... Fica assim. Aí após essa... Essa conclusão... Aí a gente começa a trabalhar... Na moldagem... Quando tiver totalmente seco... O que a gente faz? Antes... A gente deixa o fundo preparado também. Tá vendo aqui, ó? Eu coloco... Uma massa... Uma mão de massa corrida. E dou uma pintura... Depois que a massa corrida seca... Com a tinta... Com esmalte sintético. Beleza? Aí pra mim... Colocar o fundo depois... Eu venho com a cola... Quem tiver um tubinho... Pequeno... Eu não sei aonde... Achei o meu tubinho pequeno... Né? Vamos lá... Ó... Coloco tudo aqui nas laterais... Ó... Certo? Coloco a cola na lateral... Coloco o fundo... Pegando a primeira parte... Nivelada aqui, ó... Certo? Venho com... Pedaço de fita... Pedaço de fita... Beleza? E colo ele aqui... Aí... Beleza? É só... Põe ele firme... Com a mão aqui embaixo... E moldando ele... Corto esse primeiro aqui... Tiro outra mão de fita... Eu tô colocando o fundo aqui... Só pra fechar o trabalho... Pra vocês visualizarem... Mas ele não vai pegar direito... Porque... Ele tá fresco aqui esse trabalho... Tá? Ele não secou ainda... Mas como eu quero fechar aqui... Esse... Esse vídeo... Então a gente vai... Finalizar ele assim... E aí a gente acerta o molde... Certo? Ó... Viu? Ele tá fresquinho... Mas tá dando pra entender... Né, pessoal? Beleza? Depois que você... Moldou o fundo... Você casa a fita... Se você puder pegar a fita direto... E casar já de ponta a ponta aqui... Ó... É bom que quando você emaçar... Ele vai reforçar mais... O fundo... Beleza? Então eu vou deixar agora... Isso aqui... Vou deixar uma fitinha... Em cima... Pra segurar... Pra... A cola já aderir... Já secar tudo junto... Beleza, pessoal? Então é isso aí... Pra conclusão aí... Pra dar início ao trabalho... Do vaso V4... Então a conclusão é essa... Qualquer dúvida aí... Quem quiser me chamar no zap... Também... E a gente tirar aí... Beleza? Quem quiser fazer... A pergunta no comentário lá... A gente também... Tenta tirar por lá... Beleza, pessoal? Só queria fechar esse trabalho aí agora... Beijo aí no coração... Ficam todos com Deus aí... Bom final de semana... Pra todo mundo aí... E aqui tá fechando em tempo... Já, já, já... Chove muito por aqui... É... Pasta fez o tanto... É... lockingão... guy por aqui... Ele é listo aqui... Jesus... E aí... �象 de... E aí... Um... hell... É... A... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...